A DG é uma empresa especializada em gesto, royal e iluminação. Contamos com os melhores profissionais para oferecer um serviço rápido, de qualidade e com garantia vitalícia. Já decoramos centenas de residências em Curitiba e região. Temos premiações por bom atendimento e qualidade do serviço. Por isso, sempre temos a preferência de nossos queridos clientes. Peça agora um orçamento sem compromisso. Está valendo! Tudo o que falar agora será dito contra você no tribunal. Seu quer e manda-se. Então vamos começar a nossa trivia. Hoje você abre. O que? O canal? O reto. Vou abrir o canal então. Abre o canal, manda-me. Sejam todos muito bem-vindos a esse insano canal. Não, falou errado. Vou falar assim. Sejam todos, vamos começar a não, sejam todos bem-vindos a esse elegante canal. Sejam todos muito bem-vindos a esse insano canal. Elegante canal. Ah, elegante canal. Peru! De peruecas. Oficial! Sem muita delonga, vamos trazer eles. Os queridinhos do canal. Os queridinhos do canal? Ele. Ele. E ele. 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 O que é que me daram lá para os estrangeiros? Eles estão sabendo? Fazer a letra em árabe Fazer o quê? A letra em árabe Tá bom Ele é siga? Siga meu jovem Não Eu fiquei sabendo que hoje eu tenho um patrocinador E de imediato eu quero dizer para ele Esse fofinho do canal Achei que estão prontos para me pegar no box com o meu novo patrocinador Sai burra Sai burra não Me burra meu jovem que eu não lido com patrocínio Sai fora e vai dentro Não gasto É louco Não gasto meu dinheiro com coisas superfluas Mas eu consigo dominar mais de 10 homens Oh Eu sou forte Hum Sim Eu sou cheiroso Hum Que cheiro desse abacu Isso aqui é o suor De tantas lutas que tenho Porque eu me dedico Qualquer carreira você tem? Hã? Quantas lutas na carreira você tem? Joel? Mas há mais ou menos duas Duas Duas? Uma eu me peguei no boxe Que foi naquela primeira luta E a outra na piscina O boxe na piscina Sim O próximo encontro será onde? Em cima de um camelo Porque seria patrocinado por você Chefe Isso é verdade Seria patrocinado pelo chefe Da Ramon Graças aos meus poços de urina Poderei patrocinar Vossa excelência Paços de urina? As poços de urina Eu fiquei imaginando uma chuva dourada Hum Ah não Só lembro que conversa Esquisita Você sabe o que é chuva dourada? Não sabe? Não sabe? E você sabe? Comenta Porque o teu boa gosto de chuva dourada Se quiser podemos nos pegar no boxe também Ah, viu? Está um convite feito a você no canal E outra coisa, Shake Hum Estou pronto para dizer para você, Shake Que nesta vida Não importa quantas vezes você apanhe Importante que você goste Ah, filosofia Você apanhou muito, Shake? Algumas vezes na vida Gostou? Algumas vezes também na vida E você? O tempo todo Na vida Você hoje é o queridinho do canal Eu sou queridinho do canal? O queridinho E o pessoal gosta do meu canal? Se você gosta do canal do Vardelboa Comenta também Comenta Vamos fazer esse vídeo chegar Exatamente A mais de 30 mil visualizações Comenta Comenta no canal Com mais de 30 mil visualizações Deu boa Tira a camisa E o calção também Vai tirar a camisa e o calção? Não Com 30 mil visualizações Não Então para tirar a camisa e o calção E você E você se apresentar só de Sunga? Tanga? É surpresa Tem que ter 100 mil visualizações Não 100 mil Escritos Escritos 100 mil inscritos Quando chegar 100 mil inscritos Eu vou escolher Um inscrito Para se pegar no box Comigo Vixe Maria Promessa e dívida Vamos se pegar no box De novo vai se pegar no box E tem vários E tem vários hein, Shake? Justin Ballen Eu acredito que eu posso me pegar Eu desafio me pegar no box Com... Presuntinho 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 Plany Pranks Plany Pranks também Também desafio Mateus Mateus Olha aí Olha aí Só gente escurida a dedo Para se pegar no box Com... Tem o tal de Jail Freitas Também que esse eu também Fiquei designer Para a gente se pegar no box Sempre ativo Sempre ativo Esse 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 não Não vai ser escolhido Não vai? Eu já vou marcar Ah Sempre ativo De mim e eu E aquele sumido Do Mauricio do Leblon É muito louco Para se pegar no box Aí no Rio de Janeiro Mas e se ele te convidar Para ir pegar no box Comigo? Lá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No Rio 40 graus Você aí que é do Rio de Janeiro E conhece algum ator Atriz e queira levar os perus Para se pegar no box Quer dizer Eu não vou me pegar no box Com ninguém Ele vai Os caminhos Eu apenas patrocino A coxinha dele na rodoviária A coxinha e o crepe também É crepe suíço Crepe suíço Mas eu gosto mesmo É de churros Bem recheado Aham Para ficar assim né Aham Isso O que mais? O que mais o que? O que? Não é esquisito só? Ah Escapuliu Esquisito porque Nós estamos treinando Mas que para mod Eu vou me encontrar com meu compadre Não Vamos treinar aqui Cheque Aqui, aqui Ah 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 A 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